Vocês vão ir na área de trabalho de vocês e vão clicar com o botão esquerdo do mouse na tela. Logo em seguida vai abrir essas opções. Você vai numa opção chamada personalizar que vai abrir essa página, onde a gente vai em outra opção chamada proteção de tela. Logo em seguida vai abrir essa outra página onde a gente coloca as proteções de tela. Clique em nenhum e aqui a gente tem as proteções. Aqui a gente tem a de bolha que é bem famosa. Temos a em branco que eu não entendi bem direito o que ela quer dizer porque a tela é super preta. Temos as faixas que são faixas super floridas e super chamativas. Eu indico essa. Temos as fotos que mostram suas fotos. Os poligonos que é bem legal gente esses poligonos. Eles são praticamente a mesma coisa da faixa só que menos coisa. E temos o trecho que ele vem. Para configurar você clica em configurações e aí você consegue configurar. Só que a proteção de tela, de bolha, ela não tem configuração. Não tem jeito de você configurar ela. Bom, aqui gente, está vendo? Não tem jeito. É para você visualizar, você fica no esconder de visualizar. E aí você vê se você quer ir em paz e visualizar, é só mexer o mouse. Pronto. Aí gente, tem a em branco que eu não acho interessante, mas eu vou colocar para vocês visualizarem, né? Temos as faixas que essa é muito legal gente. E vocês podem ver se tem configuração, se vocês podem configurar as cores e tal. Temos as fotos. Eu não mostrei para vocês as fotos que acham uma coisa pessoal, então vamos mostrar. Os poligonos. Eu adorei esse poligono. Eu não gosto muito das fotos, porque essa é uma coisa muito chamativa. Para falar a verdade. E a gente tem gente, o texto 3D, que esse dá para configurar também. Clica no botãozinho, configurar, é isso aqui. E aí você vai ter essas configurações. Clica na opção texto personalizado. Normalmente ela já vem selecionada, aí normalmente vem com o nome do seu Windows. Mas você pode colocar qualquer número. Colocar Windows da Launch. Aqui dentro da gente escolher a conta. As contas são bem legais, mas eu não vou mostrar muito as contas, gente. Porque afinal você vai ficar muito longo. E aí você pode ir na sua casa, ver como só a foto, como que é. E isso serve tanto para o nível 8 quanto o nível 7. Todos os dois é do mesmo jeito que se faz. Tem o tamanho, que vai ir rápido, porque ele tem uma transição de girar. E aqui a gente tem um tipo de superfície, que é o reflexo. O reflexo, gente, é esse aqui. É esse que fica o nome, né? Que você colocou. E fica meio que aquele efeito de vidro espelhado. Eu acho muito bonito esse. Aqui a gente coloca os minutos que a gente vai aguardar esse efeito. Eu deixo um minuto mesmo, que vem, né? E agora é só a gente clicar em aplicar. E depois clicar em ok. Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, deixarem o like de vocês. E até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.